Olha pessoal, que maravilha da natureza, olha o tamanho desse marimbom do caçador, eu não sei se o nome desse marimbom do caçador é Vespa, não sei se é Vespa, ele matou a caranguejeira, ela não tá morta direito não, ela tá meio viva ainda, ela tá meio viva ainda. E ele tá levando ela pra morada pessoal, o marimbom do caçador, a Vespa, sei lá, a Vespa, tá levando pra morada pra se alimentar pessoal, é a cadeia alimentar pessoal, como a natureza é linda, como a natureza é incrível, as coisas que Deus criou. O marimbom do caçador, a Vespa, tá levando a caranguejeira, a aranha caranguejeira pra morada, pra se alimentar, é a cadeia alimentar pessoal. Ele dá uma volta, para, estudando por onde vai passar. Pois é pessoal, nesse meu canal que eu posto muitas coisas da natureza, muitos vídeos da natureza, vídeos de comédia, de humor, vídeos de vários tipos, eu cantando, nesse meu canal pessoal, eu já tenho 3.200 inscritos, eu tô seguindo, já tô seguindo já 3, 2.400 pessoas, eu já tô seguindo. Pretendo seguir ainda mais pessoal, até completar os 5.000, eu só sigo aquelas pessoas que me seguem. E é engraçado que ele não tá incomodando muito com a minha presença não. É grande, ó pessoal, você não tem noção do tamanho, é grande esse marimbondo. A gente vendo ele pessoalmente, assim, essa Vespa, não sei se é a Vespa, esse marimbondo, a gente vendo ele pessoalmente, a gente nota que é bem maior do que tá no vídeo. Pessoalmente, para ser mais e maior do que tá no vídeo, pessoalmente. Para ser maior. Esse aqui é um som paine, pessoal, um som paine. Paine. Eu achava que só tinha marca de som de carro paine, mas tem som doméstico também paine. E esse aqui, ele é antigo. Bem antigo. Ó o... Ó o tape dele. Ó o tape dele. Ó o tape dele. Eu vou montar ele qualquer hora, pessoal, vou limpar ele, transformador dele é o tamanho. De onde é, pessoal? Tira. Televisão que eu vou consertar ela, pessoal. Televisão usando aqui é uma LG. Eu vou consertar ela. Eu vou pegar essa... Essa placa aqui é a dela, pessoal. Placa dela. Vou pegar essa outra, que é de uma televisão que eu quebrei pirraçando um tempo. Aí eu vou tirar as peças dessa e arrumar nessa. Aqui a peça dá certo. Essa aqui é uma placa, essa aqui é a outra. Aí eu vou ajeitar nessa televisão aqui. Ó o meu DVD, pessoal.